Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Um acidente envolvendo uma carreta e um carro deixou três pessoas gravemente feridas na madrugada desta sexta-feira no quilômetro 344 da BR-116 em Barra do Ribeiro. Conforme as informações, o veículo capotou após ter colidido frontalmente com o caminhão. Os bombeiros de Itapes, Eldorado do Sul e Guaíba foram acionados para atender a ocorrência. As vítimas que não tiveram os nomes divulgados foram encaminhadas em estado grave aos hospitais da região. Conforme a PRF, o acidente pode ter sido causado por embriaguez ao volante.